A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? O que foi que te deu, Esther? Eu te quero, Rafa Acho que te quis desde o primeiro dia Me beija, Rafa Me abraça forte, como se a gente fosse ficar juntos Espera, Esther A gente se encontrou por acaso Amanhã ou depois Eu sei, eu sei Rafa, não existe depois O ontem já se foi Só temos o hoje, o agora Vamos viver esse momento como se o tempo tivesse parado Tu é mesmo maluca, Esther Olha, nós temos que sair, procurar emprego Que logo mais eu... nós estamos com fome, né? É fome de amor Ô, Ben, você quer me esquecer aqui, mano, Tel Pega a corda e me ajuda a encostar Vou amarrar a canoa E minha esposa ajudou a dona Cristina a acertar É, amara a canoa E da Cris cuido eu Quantas canoas? O que terá acontecido, Tel? Ah, logo saberemos Vem, eu te carrego a teu firme Ui, ha, 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 ha O velho ainda tá forte, senhor Pronto, Cris O que aconteceu por aqui, Mildinho? Ô, minha nossa Esse era um barco de amaria que desceu o rio Eu vi a corveta É Eu entrei no Igarapé e esperei que passasse Pois é O barco veio apitando sempre pra avisar, né? Quem tava no rio já tô de se garantir, como o senhor fez Mas um danado, um caboclo teimoso aí que tava subindo no rio, não ligou O rebojo a canoa e morcou Morreu alguém? Não, não O próprio barco parou e ajudou a trazer o caboclo pra terra firme Não aconteceu nada, nada com eles Mas se está tudo bem, por que essa gente aqui? Ô, a maior parte, sabe? Curiosidade Ó, olha lá, já amarraram a canoa e tão puxando pro barranco, ó lá Olá, Manutel Tá vendo que movimento? Sim, o humildinho já me contou Como tá, Cris? Esperavam que viesse ontem Precisei esperar a minha substituta que só chegou hoje Mas chegamos a tempo, que o almoço é amanhã E seria melhor que ficassem por aqui Por que subir se terão que descer amanhã? Obrigado pelo oferecimento, mas só vamos cumprimentar a Deluxe E a Andreia, já chegou? Chegou ontem Esperei que fosse a Canutama pra vir comigo Ela veio de São Paulo pra Porto Velho, de lá pra Pauini Disse que iria mais perto pra mim e buscá-la Ah, então vou levar-lhe o meu abraço Tá lá, Cláudio Lourdes Vá chegando É, deixamos o circo há quatro dias Faz três dias que andamos procurando emprego E até agora nada Quarto tá pago por mais três noites E pra enganar o estômago ainda temos uns tico-ticos É, os miúdos que estão sumindo numa rapidez incrível Ainda ontem eu andei uma hora e meia pra chegar até aqui Só pra economizar o dinheiro da condução Que dois ônibus saem caro pra cachorro Ah, mas amanhã um de nós vai se arrumar Tu vai ver, menino Deixa de me chamar de menino, hein, Esté Ah, por quê? Se você é o meu menino E sabe de uma coisa? Quando você sai procurando emprego Já começa a sentir ciúmes Corta essa, hein, Esté Corta essa É, eu sei que não tenho direito Isso aconteceu É bom demais pra durar Mas eu fico pensando que existem muitas granfinas aí Velhas e cheias da crana Que podem te oferecer uma boa, né? E eu lá sou homem pra ser sustentado por mulher, Esté? Eu nunca pensei que existisse homem assim Mas se tu diz que são muitos, né? Se alguma vez eu sentir que vou cair numa dessa Eu vou voltar pra minha terra Não, tu não vai voltar não Que eu vou te prender o mais que possa Eu sei que um dia isso não vai durar muito A vida vai nos separar Aí eu choro um pouco, né? Se tiver dinheiro, eu bebo e faço besteira Mas depois passa Tu sente saudade do Pancho, não é verdade? Não, nenhuma, juro Fui pra ele porque queria fazer carreira No começo eu ainda curti um pouco o Pancho, né? Mas logo vi que ele não presta Fiquei com ele por hábito Do Pancho eu não sinto saudade, nem mesmo falta O que eu sinto mesmo saudade é do circo Do público, dos aplausos Pois é, olha Eu penso nos companheiros que eu deixei A Rosa deve estar numa boa agora, né? Eu não sei o que o Alex viu naquela gorducha Não é moça, nem bonita Tu sempre acha que as mulheres se ajeitam no emprego Por proteção dos homens, né? Não é assim Eu queria voltar aos meus 17, 18 anos Com a experiência que tenho agora Olha, ia me arrumar, viu? Eu ainda acredito numa porção de coisas boas e limpas Então foge de mim Que vejo tudo sujo E isso é uma doença que pega, viu? Chega de dizer bobagem, vamos dormir Que eu tô caindo aos pedaços Luiz Acorda, Luiz Que não é hora de dormir, irmão Eu estou acordando há mais de duas horas, seu Chico Ah, pois então vamos embora que tá na hora Não antes de encostar no estômago Ei, seu Chico Que ainda tenho café e um punhado de farinha Mas é só um minuto Que ainda vou passar em meu tapiri Antes de remar pro barracão do cumpadre dela A Mãezé já está no barranco à nossa espera É, e a Zabé também Elas vão com a gente, né? Não se trata de uma reunião de seringueiros? Coisa de trabalho? Pois é, mas num lugar como este Em que quase não se tem com quem conversar Ok, reunião é festa Pode encostar com a nossa, seu Chico Que eu vou ajudar as mulheres a subir Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Bonito vestido teu, Isabel Obrigada É novo, não? É, é presente da Dilute É a primeira vez que eu tô vestindo ele Ah, essa Zéfa também está com uma bonita blusa Mas não é nova, não É a roupa miozinha que eu tenho E só vista em ocasião especial Espera um pouco Será que estamos indo pra alguma festa e não me avisaram? Festa, coisa nenhuma, Luiz Num dia de sumana como hoje Alguém tá pensando em festa? Mas só agora repara Que o senhor também tá com uma roupa melhor, hein? Ah, rapaz, nessa idade a gente diz que é roupa de ver a Deus Pra ir na igreja Aqui é pra ver o patrão Pra nós, qualquer reunião é festa Ó, em Tênus Velour a gente se arruma? Você acha que eu estou bem Dilute? Ah, até demais Que não queremos que ele perceba Que é uma reunião para festejar alguma coisa Como vê, eu estou com roupa de todos os dias Eu vou mudar de roupa É, como quiseres De qualquer jeito continuarás bonita Tô brincando Oi, minha gente Chegaram na hora Que minha filhada não quis nos deixar beber Antes que os outros chegassem Pois, agora pode encher a cara Que nós já estamos aqui Espera um pouco Foi o Beto que marcou a reunião E o que está o senhor fazendo aqui? Deixe de ser mal agradecido, Luiz Que eu vim cumprimentar a Andréia A Andréia já chegou? Será que me tornei tão pequena que não me vejo? Oh, Andréia Oh, mas que bom ver você, meu amigo Em tua carta prometeste que talvez viesse, né? Um momento, que dia é hoje, hein? É vinte e cinco Mas eu perdi a noção dos dias É, isso acontece, né? Parabéns, meu querido amigo Muitas felicidades Por favor, Andréia Os outros não precisam saber Tu não contaste, não é mesmo? Agora é tarde, Luiz Ele já sabe Mas isso é uma traição, menina Me esgruda um pouco do menino Que eu quero abraçar ele Muitas felicidades, meu filho Que Deus te abençoe Obrigado, Mãe Cefa Muito obrigado Eu posso cumprimentar o aniversariante? O meu abraço, seu Luiz Muito obrigado E por favor, já é tempo Deixar-me tratar de senhor, né? Com licença, né? Chegou a vez de um barbú E nada disso, nada disso Mildinho, que eu estou na fila, né? Ah, minha princesa Ô, Andréia Tu dá licença que eu dê um beijo nele Quer saber? Tudo de bom pra ti, Luiz Muito obrigado Meu amigo Ô, Roberto Felicidades Chegou a minha vez Felicidades, hein, amigo? Tu moras no meu coração Muito obrigado, Teo Muito obrigado Tive que dar a minha vez Que ele é meu patrão, né? Sou o último Os últimos serão os primeiros Tu serás o primeiro barbado A quem vou agradecer com um beijo Ai, peraí O que é isso? O Jogão Tá maluco, diabos Conjunto, Nossa Senhora O que é que vão pensar de mim, Jogão? Olha, mas não fostes o último, miudinho Que lá vem a Jurema Ô, minha boneca Assim E é isso Que lê um abraço bem gostoso Assim Bom, agora que a surpresa Já se foi por água abaixo Que tal lentarmos para o aperitivo? Bom, pra mim um pingão, hein? Não antes de experimentares A mistura que o Beto preparou, hein? Uma batida, como tu dizes Cachaça com cajula Uma ximbota Confesso que eu estou contente com a surpresa Mas que ideia foi essa De incomodar tanta gente Para festejar o meu aniversário, hein? Ó, não olhe pra mim, não, Leonardo Que eu aqui sou apenas convidada Eu vim abusar da hospitalidade da Deluxe Só pra lhe dar o meu abraço E quando cheguei Já tinham preparado tudo É, a ideia foi em mim e do Beto Ah, é? O padrinho não só aderiu Como também foi buscar a Cris Para tornar essa reunião Ainda muito mais alegre Com licença, com licença Um momentinho, minha gente Nada de discurso, miudinho Não vai querer estragar o almoço, né? Minha nossa, Jor Olha pra minha cara Se eu tenho cara de um de fazer discurso, Jor Ó, só achei que tava na hora Da gente dar os presentes Já me deram um grande presente Ah, mas eu quero te dar um presente Ah, é? É Tu gosta de ler, né? Ih, tá aqui um livrinho A cartilha do seringueiro É, reconheço que eu estou precisando mesmo Muito obrigado, miudinho Eu, o Maio Chico Não podemos comprar um presente E o menino Maio, eu fiz um vidro de doce de goiaba Que tu gosta Obrigado, mãe Zé E não precisa devolver a vazia Agora, o meu presente do Beto Uma, o que que é isso? Uma garrafa de cachaça? É um presentão? E agora o meu E agora o meu Se não gostar, eu sinto muito, né? Era o melhor que o regatão tinha Ui, Zabel, mas um cinto É Que assim tu não precisa amarrar as calças com o imbira E o meu? A tua presença aqui é o melhor presente que poderias me dar, Andréia Mas eu trouxe esta lembrança Muito obrigado Com licença, hein? Ah, um livro de Manuel Vitor Os Dramas da Floresta Virgem Muito obrigado, Andréia Ah, meu Deus Muito obrigado a todos, hein? Vou voltar para casa carregado de presentes Ô, seu Chico O senhor vai ter que me levar Para que eu possa carregar tanta coisa, né? Calma, calma, rapaz Que ainda falta um presentinho O quê? É É um presente do Robertinho e da Jurema Eles vão lhe entregar Em nome de todos os seus amigos que aqui se encontram Ô, Jurema Vai entregar com o Robertinho o presente, vai? Então, vem comigo, tio Como? O presente está lá fora? Tá, tá, sim Pode tirar o pão e ver Mas, o que é isto? Tá vendo, Polita Brabo? Nem sabe o que é uma canota Canota com motor de rabeta? Desculpe, mas eu não posso aceitar Não vai nos fazer esta desfeita, rapaz Um presente que todos lhe oferecemos Por intermédio das crianças Eu... Eu não encontro palavras Ô, não diga nada, Luiz Oi, Rafa Já estava preocupado Quase duas da manhã e tu não chegava Eu fiquei nervoso Pensando até em desastre Nada disso, Rafa Trago uma grande notícia Se é boa, diz logo, Esther Diz logo A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A Rádio Nacional apresentou-se, Rafa O que é o que é um povo? Tipo de acertamento O que é? A Rafa A Rafa Obrigado.